Mudando de assunto, agora nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, com Gerson Wassoff, porque hoje o diretor do Hospital Nosso Lar, o Hospital Psiquiátrico, inclusive, né, o Sr. Gerson Wassoff foi até a Câmara Municipal para falar dos problemas financeiros. Muito bom dia, meu amigo. Exatamente, Zé. Bom dia para você e para todas aí de Três Lagos. Mais uma vez, então, a gente acompanhando o Hospital Filantrópico aqui de Campo Grande, infelizmente, com as contas no vermelho, né, com a situação financeira desequilibrada. A gente já falou do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, a gente já falou da Santa Casa, e o assunto de hoje, então, é o Hospital Nosso Lar, como você bem disse, o Hospital Psiquiátrico, que eu vou levar para vocês um pouquinho do panorama de como está essa instituição de saúde aqui em Campo Grande, tá? Como você disse, então, hoje o diretor-presidente do Hospital Nosso Lar foi até a Câmara Municipal, o nome dele é Enier Guerreiro da Fonseca, ele foi lá, então, para pedir ajuda aos vereadores. A gente sabe que, nos últimos meses e últimos anos, os vereadores têm enviado emendas para o hospital para tentar ajudar na situação financeira, mas isso não é o suficiente, já que, segundo o presidente, o hospital acumula aí uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Eu conversei com ele, perguntei quais seriam as causas dessa dívida, perguntei o valor, ele disse 2 milhões, ele disse que as causas seriam os gastos com funcionários, lembrando, o Hospital Nosso Lar tem 180 funcionários, e também seriam os gastos com os próprios pacientes, com medicamentos e com as diárias. Para explicar um pouquinho essa situação, ele me disse, então, hoje um paciente do Hospital Nosso Lar, para um paciente psiquiátrico com diária, com tudo, com banho, alimentação, com tudo que é oferecido no hospital, o custo de um paciente por dia é em torno de R$ 350,00, mas, de acordo com o presidente, o que é ofertado pelo Slusal Hospital é em torno de R$ 70,00, R$ 75,00 por pessoa. Então, isso já mostra um déficit financeiro muito grande também. Ele disse, então, que o hospital conta com 186 pacientes hoje, o que é a capacidade total do hospital, é de 186 pacientes, e destes, 66 são pelo Slus, então, e outros 120, então, são particulares. Além de o hospital já estar em superlotação, já tem mais pacientes de outros convênios médicos já na fila, mais de 80 pacientes aguardando por uma vaga, então, no Hospital Nosso Lar. Essa é a situação de lá, então, Israel. Eu acompanhei ele conversando com os vereadores, apresentou a situação financeira, disse também que depois da pandemia, muitas pessoas têm procurado, muitas pessoas têm sofrido com transtornos psicológicos, então, a demanda aumentou muito depois da pandemia da Covid-19. Então, ele mostrou, então, a verdadeira importância desse hospital e pediu, então, mais uma vez, o apoio dos vereadores. A gente continua acompanhando a situação do Hospital Nosso Lar aqui em Capo Grande, assim como outros hospitais filantrópicos da capital, Israel.